Olá, alunos, falando ainda sobre os diretórios, que são as pastas do sistema operacional Linux, como se fossem as pastas. Vamos falar agora do diretório barra boot. O termo boot, quando tu pensa em informática para concurso, tenta lembrar de inicialização. Troca sempre a palavrinha boot por inicialização. Por exemplo, se um dia alguém diz assim, um vírus de boot é o vírus que ataca os setores de inicialização das unidades. O que é o disco de boot do Windows? É o disco de inicialização do Windows. Os setores de boot das unidades, bem, são os setores de inicialização das unidades. O boot do sistema é o processo de inicialização do sistema. Então, sempre troca para efeito de provas de concurso a palavrinha boot por inicialização. E a mesma coisa vai acontecer aqui no estudo dos diretórios do sistema operacional Linux. Quando eu penso em barra boot, observa comigo, arquivos que o Linux utiliza para inicialização, claro, porque se barra boot advém de inicialização, então eu sempre vou lembrar que o diretório barra boot, para ser certo em provas de concurso, tem que se referir a algo relacionado à inicialização. Isso é, os arquivos que o Linux utiliza para inicialização vão estar dentro deste diretório chamado barra boot. Ok? Bem, vamos estudar mais um diretório ainda nessa aula. Acompanha comigo. Agora vamos falar do diretório barra USR. Diretório interessante, porque quando a gente imagina os programas, os aplicativos, os utilitários, os recursos, os programas que o usuário vai utilizar no seu cotidiano, eles devem estar armazenados em algum diretório. Qual é o diretório onde estão armazenados a maior parte, observa, não todos, a maior parte dos programas e aplicações que o usuário utiliza nesse sistema? No diretório barra USR. É ali que ficam armazenados a maior parte dos programas e aplicações que estão disponíveis instaladas naquela distribuição Linux. Então, se ele cita o termo barra USR como um diretório do sistema operacional Linux, lembra dos programas e aplicações, os aplicativos que esse usuário utiliza e que são programas pertencentes àquela distribuição. Por padrão, eles ficam armazenados neste diretório chamado barra USR. Ok? Vamos falar de mais um diretório agora. Vamos falar do diretório barra DEV. Esse barra DEV vem de device, que significa dispositivos. E no caso do sistema operacional Linux, tem uma coisa interessante. Para acessar os dispositivos de hardware que estão disponíveis no sistema, é necessário algum link com esses dispositivos de hardware. Um local que dê a informação da localização deste dispositivo de hardware. E esse local se chama barra DEV. Barra DEV vem de device, então, é o diretório para os arquivos dos dispositivos de hardware, que vão identificar esses dispositivos de hardware para o sistema. Citando na prova barra DEV, então, lembra da palavrinha device, que significa dispositivo. São os arquivos dos dispositivos de hardware do sistema, que dão acesso e as informações relacionadas a esses dispositivos de hardware do sistema. Certo, pessoal? Próxima aula, a gente ainda vai continuar falando de outros diretórios existentes nas diversas distribuições Linux. Mas isso fica para a próxima aula. E, é claro, se gostou do nosso vídeo, não esquece, é importante, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!